Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, para fechar as análises do domingo, com o Melnick, que é uma análise mais tranquila, a operação é incorporadora, é uma operação de incorporação e construção civil, urbanização também de lotes, a operação focada no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e região metropolitana, agora alguma expansão, eles tiveram alguma parceria para Curitiba também, alguma coisa assim, mas ainda não aparece, não reflete no resultado. Sempre vale olhar os vídeos anteriores, a parte estrutural não é repetida no trimestre, já que é muito mais um acompanhamento de um resultado positivo, com a operação alinhada com o proposto, que basicamente era ali uma melhoria de margem mais forte, pelo menos o proposto era uma melhoria das margens, com maior capital próprio investido, através de compra, de lendibank, através de cash, que permite para ela ter uma operação ali mais, com spread maior. Os lançamentos na tela, para ou pause, só para quem quiser dar uma olhada, do diligence tranquilo, a gente bota aí agora os números dos lançamentos na tela, crescimento year on year, trimestral, a distribuição com participação relevante da organizadora, menor em baixa renda nesse trimestre, vendas bem positivas no trimestre, o VCO de lançamento especialmente muito forte, a gente vê ali, se não me engano, 40%, alguma coisa assim, estoque com 76% em construção, então não é um estoque que está velho já, é um estoque que ainda está muito alinhado com o que se procura hoje em dia, o que é bem positivo, claramente não é uma dificuldade para a empresa rodar o business, alocação reversível no estoque pronto comercial ali em andamento, e aí eles deram mais uma informação, eles colocaram ali que esse tipo de proposta está tendo uma taxa de conversão de aluguel para a venda em 50%, o que é bem positivo, acelera ali a possibilidade de se desfazer desses imóveis, a Land Bank com 24% pago com cash estável versus o período anterior, mesmo com as compras mais recentes, o que é bem positivo, são operações aí que devem gerar mais margem para a gente no futuro, auxiliando nas margens futuras como dito, está aí 27% já aprovado, receita líquida com crescimento e on-year mais relevante aí na verdade de todo o resultado, os 9 meses, um período maior dado o tamanho menor da operação, margens brutas, dão uma recuperada no trimestre, pressionada 9 meses, 9 meses desse ano versus 9 meses do ano passado, a margem líquida com crescimento e on-year versus mesmo período do ano passado em 9 meses e bem positiva com crescimento considerável no lucro líquido. A gente vê uma continuidade do cash burn como continuidade do proposto, que é aquilo de compra de terrenos com cash para justamente poder ter uma margem maior, a operação tem dado preferência para terrenos de giro rápido, então ele deve se transformar, se efetivar em negócio consideravelmente rápido. Ainda com sólida posição de caixa, então zero preocupado com questão de alavancagem ou custo de carregamento da dívida ou qualquer coisa do gênero. Tudo considerado, resultado bem positivo alinhado com a tese, a minha posição está aqui do lado, com a queda recente abre espaço para aumento de posição, se a gente liberar caixa, longo prazo ativo bem positivo, preço muito descontado e sem qualquer racional para tal, a forma de se expor ao setor de construção civil no Rio Grande do Sul, boa gestão, vinculada com a alta renda, favorece o repasse de custo, solidez econômica e financeira da empresa é algo que deixa a gente bem tranquilo, pretendo aumentar a posição tendo disponibilidade de caixa, sempre condicionado ao preço, à evolução do preço do ativo. Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba vestiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida e vale lembrar que quem aprende a abraçar o bolso, pega o primeiro detalhe, um grande beijo a todo mundo e até amanhã na live de segunda, valeu galera, beijão!